Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Doente de c***, sonata, você falou pra eu me pecar, você mandou mensagem pra mim, vai me pecar, que você é um fodão! Mano, você falou que eu era filho do mendigo, caramba! Eu tô pecando no meu servidor, porra! Se eu morrer nesse, se eu morrer no meu carro, eu dou o c***, eu dou o c***! Olha aqui, olha aqui, eu dou o meu c*** aqui, porra! Vem, vem me injustar, seus filhos da c***! Eu tenho pobre... Tive a Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Rádio Zot, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do tibia, o Rádio Zot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozot.com.br Rádio Zot, o melhor servidor alternativo da atualidade! 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 Falou, mano, ficamos aí, tá ligado? Família, tudo nosso, nada deles, bom domingo Boa semana pra nós A gente se vê por aí Peace, peace out Os cara é fã I did it Yay, look at that bad boy Yay, I got it Oh, what's it called? Oh, I'm so cute I'm so cute Look at this mount I'm so cute Mom, doctor, mom, 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 mom A few moments later Lion Axie, fala dele Fala dele Chama, família É real, caralho It's real It's real É isso, mano, é isso Cadê o malandro? Ah, felicidade, família Felicidade Coisa boa, coisa boa, família Coisa boa, família Eu vou te rir, caralho Perdão, Deus Chama aqui, tem Chama aqui, tem Segundo dropzinho do malandro, caralho No te jala la primeira No te jala la primera Eso Yo aqui me di cuenta Por lo que gritan los monks El repente heretic Lo que gritan los monks Pero se non te das cuenta De eso Puede que non te jale Yo siempre me espero A escucharlos No, solo me di una ropa Hijo de puta Pero bueno, me la voy a llevar Por un recuerdo The real challenge, man Costa, this goes out to you, man Oh, nice, dude Nice Oh, and I did not lose the tier, man Oh, fuck Minus 20 mil And 100 boost Very good Follow Lula, gracias por el follow Follow Lula, gracias por el follow Follow Lula, gracias por el follow A la verga A la verga A la verga, man Que pedo con eso Pero porque te rodeas, imbécil? Te estoy diciendo que no se jugar Que me enseñes? No, 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 no Lula No, 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 no Uh, no, no, no No, 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 no No, 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 no Tô por la boca Torei Torei, torei Torei, torei Oh, to aqui, to aqui roso Cuidao Não, vei Morri Vemmh, na hora que eu clicquei na food, cara Cara, eu cheguei perto de ti de gran suo E tu fugiu mesmo Eu não vi você cara, não tinha ninguém na minha tela, não vi ninguém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal